E aí momentos, cá estamos com a continuação de Little Nightmares E hoje o episódio é o terceiro episódio E vamos lá, porque a gente parou numa parada, mano No anterior a gente parou numa parte muito que dá medo Uma parte muito, sabe? Daí eu falei, não, no próximo, tá? Então eu não sei o que fazer, tá? Tô enrolando porque assim, eu estou com medo Sim, estou me cagando, mas tudo bem Vamos lá, mas é forte Partiu Ok, aqui estamos nós Peraí, tem como te... Eu não vou subir Ah, tá, eu tenho que subir ligeiro pra lá Eu acho que é isso Eita, ele voltou, fui muito boa Demorei demais Ai, 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 que medo, velho Vira pra lá, tio Deixa eu ir Fui muito boa, fui muito... Demorei muito Ai, desculpa, bati em vocês Aqui Vamos lá Vamos lá, tiozão Não sei se é pra cá que nós vai Vou ficar quietinho aqui até ele vir pro outro lado Não tem nada pra cá, né? Eu acho que não tem nada pra gente fazer O que é isso, tio? Tem problemas, hein? Vai ficar se esfregando nos armários? Eita, eu tenho que já ver que eu vou ter que fazer alguma coisa Diferente Que eu não sei o que vai ser Esperar mais um pouquinho Porque eu só cagou Cara, eu acho que eu vou chamar a atenção dele aqui Ó, chamei a atenção dele Isso Agora nós vaza Nós vaza Nós sobe aqui Isso, 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 isso Isso Ai, ele ouviu Ele me ouviu Ele me ouviu Isso não é bom Isso não é bom Ai, ai, ai Mentira que ele sobe aqui, né? Não, não sobe não Boa Vamos entrar aqui Eita, acho que ele tá vindo pro outro lado Ah, não? Sei lá, velho Só sei que eu tô subindo Só sei que eu tô indo, tio Ai, que barulho é esse? Ah! Ah! Vocês viram o que eu vi? Oh, meu Deus Ai, tanto Não é mesmo? Não entra Não entra aqui Ah, entra Ai, meu pai Ai, meu... Ah! 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 Deixa eu pegar um sapato Pega um sapato Pega um sapato Atira lá Boa! 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 Uh! 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 Eu não consigo escolher Eu não consigo pensar Ai Que? Que giro Ai Não consigo pensar Não faço a mínima ideia do que que era pra eu fazer Não consigo pensar Eu sei que eu tô correndo Correndo Eu não consigo Eu tô nervosa Mas acho que o bicho aqui não me pega mais, né? Por que que eu preciso? Preciso ficar nervosa Não preciso mais ficar nervosa, né? É que deu medo Por que que a menina não sobe? Não é tão pesado assim Não é tão alto assim Sobe Sexto para de te fazer E sobe logo nesse negócio Aqui Como é que faz? Não é? Não é assim? Não é aqui, gente Não é aqui que faz Teremos que descobrir como Será que sobe assim? É, parece Tá, tipo Acho que escolhi o único lugar que não era pra ter subido Que isso, cara Eu nunca vou chegar até ali Diz que eu não morri, né? Tá, tipo assim Tá difícil Não faço a mínima ideia por onde ir Esse aqui, será? Não, porque não dá em lugar nenhum Aí Ô, menina Vai cair? Aqui também não Ah, não Já sei Acho que a gente tem que Ah, claro Subir por aqueles livros ali Não dá? Vamos ver Opa Aqui Aqui, ó Esses livros aqui A gente sobe, não sobe? Aí E daí A gente vai pular no pionil Aqui Acende a luzinha Beleza Aqui é Nós não tem medo não Só um pouco Yuppie E agora Aqui, ótimo Cada vez Cada vez eu acordo O bicho Querido Amado Maravilhoso Ai Aqui cai os livros, né? Oh my god Pra onde tem que ir? Eu vou esperar aqui Não sai nem a mil Ele foi, hein? Ele vazou Nós vai Nós vai E cadê o O negocinho? O bicho tá ali Cadê o negocinho, cara? Deixa eu colocar aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fica aqui Fica aqui, fia Será que tá com ele O negocinho? Será que tá com ele o negocinho? Agora eu vou ter que Eu vou ter que saber Onde é que tá o negocinho? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Fica aqui Fica aqui Me achou Poxa, era um esconderijo tão bom Era um esconderijo tão perfeito Eu jurava que ele não ia ver Porra Vamos lá Vamos lá A gente sobe aqui Tudo certo Tudo perfeito Não é mesmo? Não, não é mesmo É difícil para a Adel Aquilo Ai, tio Eu tinha que subir ali Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá nervoso não, tio Não vai pegar uma escada, né? Ih, ó Bugou O bicho bugou Tá, vamos acender aqui Ai, meu Deus Eu tava caindo Tava igual a ele Doida Deixa eu acender aqui Acende Acende o negócio Vamos, né? Vamos nessa Não é mesmo? E aí? Ô, bichinho Ele também Gente, o cheiro Em tudo, hein? Não sei nem para onde A gente vai Não sei nem para onde Nós vai Só para ter noção Fica aqui Eu não sabia que o bicho vinha aqui Tá pronto Acho que ele não me viu mais Sobe Ih, senti o cheiro Putz, cara Senti o cheiro Aqui Chegamos aqui Ah, não Tu não vai me entrar aqui Hum, ele vai entrar, gente Aqui ele não vai me ver Aqui eu tô num ótimo esconderijo Tá Tá tipo assim Esse não é o negócio Que a gente tem que abrir lá É? Não Deixa eu ver se eu entendi Os caras Os caras do jogo Eles não acham que eu vou até lá, né? Tipo, é impossível Eu espero que não seja isso Como é que eu vou fazer? Opa Tipo, eu nem pulo aqui, velho Opa É, tá escuro Cara, como que eu saio daqui? Não Que eu tenho que distrair ele E sair correndo com o negócio Meu Deus Tá, então vamos descer Vamos deixar o negocinho Bem perto da porta Se for isso que eu estou pensando Que eu acho que é isso Vamos deixar aqui Aqui é um bom lugar? Vamos ver Acho que aqui é um bom lugar, né? Tá, então a gente distrai ele Pegando Aquele negocinho ali de música Isso vai doer Sério Vou botar lá Naquele cantinho É, não adiantou nada Não foi nem Não foi nem com a cinguinha Será que eu aperto a TV? Era uma coisa tão simples Que estava toda Na minha frente E já vi que era isso mesmo Era isso Era uma coisa tão simples Eu vou pegar o negócio Ai, foi muito, muito perto Foi muito perto Não errei Eu tinha que ter esperado mais 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 Ai, Deus, fica comigo, para a nossa alegria, para a nossa alegria, vai, menina, faz o negócio. Pode, não sei por que que tá, e aí, qual é a moral, qual é a moral, eu não lembro, ai, não sei se era isso, não era, morri, hum, é, então, não era para você fazer isso, então, esse é o tutorial, como não jogar Little Nightmares, tá, porque eu sou burra, mas por que que a gente tem que fazer aquilo lá mesmo, porque a gente faz aquilo, e eu não sei por onde a gente vai, precisa fazer xixi, onde é que tá o negocinho, já pode me deixar preparadinho aqui, pra gente já deixar tudo certinho aqui, ó, aqui, certinho, como a gente fez, não, mais pra frente, mais pra frente, aqui, deixar bem aqui nesse cantinho, que é pra nós, né, pra nós sermos rápidos, vamos pular aqui, Já vamos segurar, ficar aqui, Mas corre, menina, corre! Corre como se o dia não fosse ter outro, corra, como se... Era pra, eu acho melhor esperar mais um pouquinho, sabe, a gente espera, né, Então tá, vamos se elixir nesse negócio, vamos lá, xixi, não vamos ter medo mais desse cara aqui não, tá ligado, porque é um otário, deixar aqui assim, de boas, beleza, partiu, vamos ligar o botãozinho aqui, Aqui, opa, liga o botãozinho, xixi, liga, larga xixi agora, boa! Tá, vamos segurar aqui o negocinho, Vai lá ver TV, tio! Isso, ele foi ver TV, boa! Ele não percebeu, ele não percebeu, ele é burro, ele é otário, e nós é esperto! Partiu, partiu, tá muito de boas! Olha, tem que ir, gostar de ver TV, vamos colocar aqui, Aqui, mas eu não entendi, o que que a gente tem que... Ah, ali, ó, tem que ser mais! Eu sempre fico cagona, daí eu nunca sei! Aqui, aí a gente vai pra lá! Boa, boa! Eu não sei, eu vou correr, porque a música tá me deixando um pouco com medo! Ah, a música piorou, deixou com mais medo ainda! Ah! Alguém explica! Porque eu não sabia! Que coisa é isso, espero que eu não tenha que fazer tudo de novo, porque senão eu vou me matar! Sério, eu me mato! Ufa, não! É, viu? Eles querem que eu viva pra continuar o jogo! Tá, vamo lá! Vamo ver se para, ou se a gente tem que ir pular por aqui! Vamo pular! É, era isso mesmo! Não, se dá um botão, tá! Ué! Sempre foi tão fácil assim pra mim! Ah, é porque antes eu tinha uma cadeira, né? E agora, não tem cadeira? Então, será que é esse negócio? E agora, tiozão? Não sei, gente! Me ajudem! Não sei o que tenemos que fazer! Tem alguma coisa que não sabemos fazer! O livro? Opa! Era um carrinho! Pera aí! Dá carona aí, tio! Vai! Vai, tio! Acho que eu tenho que puxar o carrinho! Não, não vai! Ih, eu tenho que ficar puxando ainda! Dá pra empurrar do outro lado? Boa! 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 Ai, não! Droga! 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 Ainda por cima, eu tenho que ser rápida! Vem, carrinho! Vem! Tá, e aí? Será que ele volta? Tomara que não, né? Então, tá aí! E tem um negócio lá embaixo! Tem umas corzinhas lá embaixo, sabe? Não curti! Vamos ligar a luzinha aqui, beleza! Partiu! Opa, a luzinha! Liga aí! E agora... Opa! Ah! Pô, também não avisaram a gente! Que até um negócio assim! Assustador! Mas agora a gente sabe que mãos assustadoras irão aparecer! Ui! Ui, tio! Caraca! Boa! Boa! Conseguimos! Conseguimos! E agora? Que isso? Ih, tá maluco de novo, não! De novo! Esse bicho gosta de mim! Ai, vai, Sikis! Corre! Corre, Sikis! Você consegue, Sikis! Vai, Sikis! Vai, Sikis! Você consegue, Sikis! Vai! Vai, Sikis! Nossa, por que eu fui dar aquela rasteirinha na hora errada? Por quê? Não olhe para trás! Não olhe para trás! Você consegue! Estamos juntos nessa! Você consegue, Sikis! Isso aí, Sikis! Ah! Filho de uma égua! Eita! Já contou! Ah, ele deixou! O jogo deixou! Ai! Ai! Ah! O jogo tinha deixado e eu fui burra! Porque o jogo pensou, nossa, a menina é muito burra! Vamos dar uma ajuda para ela! Vamos lá! A gente está lá, muito! E aí? Qual que é? Qual vai ser? Qual vai ser? Ai! Eu não sei, cara! Qual vai ser? Eu não entendi! Porque parece que a gente tem que vir aqui, né? É estranho! Ai! Eu não entendi! Tipo, eu estou começando a ficar com medo! Eu acho que eu tenho que tirar... Puxar o bicho da... Tirar o negócio dali, sabe? Ó! Estou começando a achar que eu tenho que puxar o negócio! Eu vou fazer isso? Ai! 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 Mentira! Eu tenho que tirar mais ainda! Puta, maluco! Veio! Eu! 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 não 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 ai me assustei ali no finalzinho caramba caraca ai esse jogo esse jogo ai esse jogo e aqui estamos acordamos no meio do nada como sempre não é mesmo partiu só a menina oi eu vou pular aqui deixa eu ir deixa eu ir ai não da ai que delicia uma carne fresquinha não é mesmo faço ir nesse ai quase por pouco porque eu sou burra mesmo opa esse aqui sim esse ai droga vou esperar outro aqui tranquilo uma altura pequenissima meu deus oh meu deus oh meu deus é que mesmo que nós se joga que eu to com é pelo jeito é né e ai eita eita to com fome tem aquela fome aquela dorzinha na barriga é cara comida de rato de novo vai ser hoje mentira que eu vou comer o rato hoje não é o rato que eu vou comer hoje né vamos andando né vamos lá six ai meu deus eu não acredito que eu vou ter que matar o ratinho eu vou ajudar ele vou te ajudar amigo vou te ajudar não tem como eu ajudar ele ajuda o ratinho não tem como a gente não tem o que fazer eu não consigo subir em nada eu não consigo ligar a luz eu não queria matar o ratinho não tem que matar o ratinho sério não gostei bom vamos pensar que o rato ele já tava ferrado mas eu poderia ter salvado ele e eu comi ele mas eu também tava morrendo meio forte essa cena eu achei mas vamos lá né boa vamos lá não sei porque eu estou fazendo isso mas tudo bem porque tudo parecia ser assim ae aqui ai que delícia sangue oi tudo bem opa carrinho já vou subir nele provavelmente é pra eu espiar ali né ou não não tem nada a ver ai eita tem que ser de uma vez só ai ai eu tô ficando um bocadinho com medo vocês já perceberam mas quando eu for quietinha é porque eu tô me cagando me cagando mesmo ai meu Deus caraca meu irmão esse bicho vai me esquartejar de certeza Nossa, velho. Olha a cara dele, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Help me. Eu vou baixar aqui. Não sei onde eu estou indo. Mas eu estou indo. Sabe como é que é, né? Não sei para onde. Eita, preciso de uma chave. Eita, maluco. Preciso de uma chave. Vai-te embora, gordão. Isso, gordão. Sabe aqui. O gordão não vai embora? Isso, vai embora. Vai embora. Ah, ó. Opa, barulhinho. É bom fazer, né? Meu Deus. Acho que ele está nervoso. Acho que o bicho está nervoso comigo. Ai. Seria interessante nós não cair. Está entendendo? Tá, né? A moral é ir para onde? Acho que o tiozinho está passando mal. Será que a chave está ali? Onde é que está essa chave? Onde é que está essa chave? Vamos entrar aqui. Espero que ele não entre aqui no banheiro, né? Porque senão eu vou me cagar muito. Eu tenho que ligar aquela coisinha ali? Devo ter que ligar, né? Tá, partiu. É nóis. Oi? Tudo bom? Vamos entrar aqui para ver o que tem aqui. Não tem como. Alguém dormindo? Meu Deus. Só tem um bicho enorme. Porque eu não sei por que eu estou aqui, mas tudo bem. Meu Deus. O que eu vim fazer aqui, gente? Eu nem sei por que eu estou aqui. Alguém me explica. Eu estou quebrando todo o quarto. Quando o monstro voltar, alguém me dá uma luz. Ali a chave. Achei. E como é que nós vai lá? Achei. Estava ali o tempo todo? Ou o jogo deu só agora? Porque eu acho que a chave não estava ali. Estava? Se estava, desculpa, viu? Gente. Eita, 10 anos só para tirar a chave. Boa. A gente pega a chavezinha e agora vai na fé, né? Vamos lá. É agora, hein? É agora, hein? Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir. Depois de mil anos. Opa. Não precisa levar mais nada. Meu Deus, eu estou... Buguei! Solta isso! Ai, meu Deus. E agora? Agora eu não sei. Pega o salame e joga na alguém. Eita, não está abrindo, não. Não estou conseguindo passar. Ah, ali tem uma passagem. Tcharam. Tcharam! Bom, mas então vamos deixar a continuação para o próximo episódio. Se vocês estão gostando, não esqueçam de curtir. E é isso aí. Beijo da Buda. Leve o dano sovaco. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí